Graças a Deus, aleluia Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Eu ia perguntar se vocês estão felizes, mas o Roger já perguntou E eu vi que vocês estão felizes Hoje aconteceu algo inédito aqui E a gente teve dois professores preparados para essa lição Você já viu isso, Romeu? Por uma situação e aí, o Roger também acabou se preparando Mas ele falou que esse ministério é um ministério de oportunidades, né? Então não, meu filho, ministra lá E aqui estamos, amém? Nessa mesma oportunidade também, quero cumprimentar os nossos irmãos em casa Com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Já que ele perguntou se vocês estão felizes, vocês falaram que sim Tirou a minha pergunta de introdução Quero perguntar se vocês querem aprender mais a palavra de Deus Ah, então, vocês estão no lugar correto Bem, hoje então, o culto de ensino, como tem sido mencionado É a nossa lição de número 4, que tem como título O Espírito Santo reprova e convence o mundo do pecado A nossa leitura bíblica em classe, encontra em João, capítulo 16, versos 7 ao 13 O nosso diácono Rafael já fez a leitura Nosso textual é Atos 9, 31, que nos diz Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz E eram edificadas e se multiplicavam Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo Nossa verdade prática nos diz o seguinte A atuação do Espírito, ela é contínua e dinâmica na igreja Na vida dos crentes e o conduz desde a convenção até o final da jornada cristã Glórias a Deus, aleluias A nossa introdução nos diz o seguinte Uma vez realizada a obra da redenção O Espírito veio para convencer o mundo do pecado Da justiça e do juízo Repitam comigo O Espírito veio convencer o mundo O Espírito veio convencer o mundo Do pecado da justiça e do juízo Amém A salvação está à disposição de todos Mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade E esse alguém é o Espírito Santo Repitam comigo Esse alguém é o Espírito Santo Glórias a Deus Bem, de acordo com a nossa introdução, então Hoje a nossa aula, só de forma introdutora Ela será um pouco mais prática Tendo em mente que a nossa outra lição Administrada pelo nosso evangelista Wanderson Martins Ele trouxe uma aula, podemos dizer, um pouco mais teórica Ele falou algum significado De algumas palavras Aplicou algumas teorias aqui acerca disso E geralmente o tópico de número 3 A parte final das lições Elas são mais práticas São para nós exercermos isso na nossa vida em praticidade E isso torna um pouco mais difícil Porque quando é teórico Você tem até o argumento de falar assim Ah, na teoria é muito fácil Mas quando é na prática E agora você tem a arma Você tem aquilo enfatizado, ensinado Não tem desculpa Então hoje será uma aula que ministrou muito o meu coração E a minha oração no decorrer dessa semana Foi para que ministrasse os vossos corações Então a aula de hoje, como eu já tenho mencionado Será uma aula bem prática Na ênfase do ministério Da ação do Espírito Santo E como o próprio título da lição nos sugere Que é o Espírito Santo reprove e convence o mundo É ele mesmo, é o próprio Não é eu, não é você, não é o pastor Robson Não é a igreja ADF Não é nenhum de nós É o próprio Espírito Santo que nos convence E também nos reprova Aleluias Então a revista fala em um determinado momento assim Mas há a... Aliás, vou ler tudo Uma vez realizada a obra da redenção O Espírito veio para convencer o mundo do pecado Da justiça e do juízo A salvação está à disposição de todos Mas há a necessidade de alguém persuadir E esse alguém é nada mais, nada menos Do que o Senhor Espírito Santo Então o propósito A proposta da lição de hoje E com tudo que ela vem nos abrangir É nos ensinar a função principal do Espírito Santo Então hoje iremos aprender acerca disso É a função principal do Espírito Santo É hoje que nós iremos aprender E por que eu falo que é a função principal? Me arrisco a dizer de forma ousada Que é a função principal Porque criou-se o entendimento ao longo dos anos Que a principal função do Espírito Santo Talvez era nos fornecer dons Muitas pessoas ao longo da vida aí Falaram, não, o Espírito Santo veio nos fornecer dons Ele veio capacitar para você curar Expulsar demônios E profetizar e falar em línguas estranhas E criou-se isso Essa teoria Outros talvez pensam que a principal função do Espírito Santo Talvez seja interceder por mim e por você Ele é nosso intercessor Ele intercede por mim e por você Criou-se também talvez o entendimento De que a função principal do Espírito Santo Talvez é morar na gente Como é dito, né? E nada disso que eu disse aqui Tudo que eu disse aqui Tanto dar dons, fornecer dons Interceder, morar na gente O Espírito Santo também faz isso Mas essa não é o início da Ou a principal função do Espírito Santo De acordo com a lição de hoje Nós iremos aprender que O Espírito Santo tem uma obra a ser realizada Uma função a ser cumprida E o nosso texto em João Foi lido aqui pelo nosso diálogo Rafael João 16, 7, 8 Diz o seguinte Mas eu afirmo que é para o bem de vocês Que eu vou Esse contexto aqui Jesus é durante a ceia ali Pós-ceia, digamos Depois daquele jantar, do almoço ali Ele teve esse diálogo com os discípulos Ele fala Meu, mas eu afirmo que é para o bem de vocês Que eu vou Se eu não for o conselheiro Não virá para vocês Mas se eu for, eu o enviarei E quando ele vier Ele convencerá O mundo do pecado Da justiça e do juízo Então essa menção aqui Quando ele vier Ele vai te dar só dons Ele vai só interceder Ele vai morar Não, ele vai convencer O mundo do pecado Da justiça E do juízo Então nós temos que entender Que de nada adianta Meus irmãos O Espírito Santo Dar dons Interceder Ou morar na gente Se não Antes de tudo Inicialmente Nos convencer Do pecado Da justiça e do juízo De nada vai adiantar Se você fala em língua Se você O Espírito mora em você Se ele intercede por você Antes temos que ter Os nossos olhos As escamas Os nossos olhos Caídas Tiradas E nós chegarmos Ao convencimento Que somos pecadores Que existe uma justiça Do céu E que existe um juízo Para ser cumprido E só assim Então ele começará Com esse processo De dar dons De morar na gente De interceder por a gente Mas o que é esse convencer Então que a lição Vem nos trazer Tem duas perspectivas Que eu queria trazer Para a igreja A primeira de todas É o que o Google Quando sai na internet Digita no Google Convencer Significado E lá no Google Eu falo o seguinte É o uso de argumentos Ou fatos Que nos faz ter A certeza Então a pessoa Tem fatos Tem argumentos E você talvez Tem uma dúvida Ou você tem até A certeza Mas ele chega Com fatos e argumentos E ele faz você Mudar daquela certeza Que você tinha Com fatos e argumentos Isso é o que o Google Nos fornece Mas essa palavra Que está no original Ela no grego Elegitou Ela tem outro significado Ela fala o seguinte Convencer É por meio de evidências Condenatórias Trazer à luz Ou expor Então no Google Fala que é Por meio de argumentos E fatos Mas quando a gente Vai para a palavra Original Do texto Que nós acabamos de ler Em João 16 Verso 8 Nos diz que O convencer É por meio de evidências Condenatórias Trazer à luz Ou até mesmo expor Então há de perceber Que quando Jesus Declarou isso Foi o próprio Jesus Que falou Ele iria enviar Ao conselheiro Ele iria nos convencer E não é algo Muito gentil Não é algo Muito superficial Como o Google Nos fornece Há fatos e argumentos É algo mais superficial Mas quando a gente Vai para evidências Condenatórias Trazer à luz Expor É algo mais profundo Evidências Condenatórias É trazer à luz Para quê? Para aquilo que está escuro Para aquilo que está escondido Para aquilo que não se vê É expor É um pouco Deve ser gentil É quase que hostil Digamos Ele vem E não tem dúvidas Não tem argumentos Não tem como Recorrer disso O Espírito Santo Ele vem Na raiz mesmo Na base Não é simplesmente Com fatos Ou argumentos Tem um livro É E isso Um exemplo disso Por exemplo É o Rei Davi Nem o seu pecado A gente conhece A história Do pecado de Davi Ele então Cobiçou Obteve A mulher de Urias E aí então Em determinado momento Ele ocultou aquilo De algumas formas Nós conhecemos a história Mas aí em determinado momento O Senhor usou um profeta E aí ele não veio Com fatos e argumentos Ele veio com evidências Condenatórias Porque a mulher estava grávida Ele veio com o expor Ele expôs diante do rei Era o rei de Israel Mas o profeta Seguiu a voz do Senhor O Espírito Santo Ele expôs Ele trouxe luz Para aquilo que Davi Estava botando nas trevas Escondendo Não foi só fatos e argumentos Foi bem mais profundo Foi algo mais íntimo É Tem um escritor Francis Chenin Ele tem um livro Chamado Deus Esquecido E Ele diz algo Nesse livro Que é o seguinte É E esse Deus Esquecido Que o Francis Chenin Ele descreve É o Espírito Santo Ele traz a perspectiva Sobre isso O Deus Esquecido Nos dias de hoje E ele fala o seguinte Sem ele No caso Sem o Espírito Santo As pessoas tentam agir De acordo com as próprias forças E só conseguem atingir Resultados limitados A condição Humana Então basicamente Quando você lê o livro De Francis Chenin Ele traz essa perspectiva Acerca desse Que eu acabei de trazer aqui A questão do Google Que ele fala Que é com fatos e argumentos No nosso entendimento Nós conseguimos Obter fatos e argumentos Eu e você Nós somos capazes de obter isso Agora evidências condenatórias Trazer à luz Vamos expor Aí só o Espírito Santo Então ele traz esse contraste Entre o que O Google nos fornece Do entendimento de convencer E entre o que A palavra O Espírito Santo A ação dele A autoridade O poder dele É capaz De nos fazer E eu entendo Que muitos de nós Nos dias de hoje E essa aula Vem combater isso É que Nós estamos tentando Fazer o que é Unicamente e exclusivamente Digno do Espírito Santo Fazer Muitos de nós Têm feito isso Têm buscado Através de fatos e argumentos Convencer as pessoas Do seu pecado A justiça do juízo Mas o Senhor Nos convida A entender isso Que não É o Espírito Santo Que faz essa obra Essa obra pertence Unicamente e exclusivamente A ele E obviamente Eu não quero dizer Que nós temos que ficar De braços cruzados Nós temos aí Um comissionamento Nós temos uma responsabilidade A ser cumprida E o Senhor nos convida A fazer isso Mas temos que ser sensíveis A voz do Espírito Santo E o Senhor então Nessa noite Ele nos chama A ter uma vida ativa Porém ela sensiva A voz do Espírito Ele nos chama A ter uma vida ativa Porém dependente Do Espírito Santo E aí faz total diferença Porque como No último domingo A Santa Ceia Foi mencionada aqui O pastor basicamente Pregou sobre a dependência Do Espírito Santo Nós temos que depender dele É ele que nos capacita É ele que vai nos dar Sabedoria Discernimento Entendimento Autoridade A ousadia Para poder cumprir Com aquilo que ele Deseja Tem uma frase Que eu li recentemente Que fala o seguinte Ser cheio do Espírito Santo Não é você ter muito dele Mas sim ele ter muito de você Então vou repetir Ser cheio do Espírito Santo Não é você ter muito dele Mas sim ele ter muito de você É... E o que é você ter muito Do Espírito Santo O problema é que Quando você tem muito Do Espírito Santo Você começa a se achar Eu sou muito usado E aí você se torna Uma pessoa então Independente Quando você vai pregar agora Você sabe que é muito usado Você sabe que tem muitos dons Que caminha Na interpretação Na revelação Na autoridade Na ousadia Na alboratória E você não tem pergunta Você não tem perguntado Mas o Senhor O que é pra pregar Você simplesmente prega Não, eu vou pregar Eu sou muito usado Você vai me usar mais uma vez Porque é um costume Eu já tenho hábito Eu sou íntimo do Senhor Eu sou cheio do Espírito Santo Só que a proposta Como a frase nos menciona Né Ser cheio do Espírito Santo Não é você ter muito dele Mas sim ele ter muito de você Aí agora eu quero Te propor o oposto Agora não é você ter muito do Espírito É o Espírito ter muito de você E aí quando o Espírito Tem muito de você Você se torna Uma pessoa independente Aliás Você se torna uma pessoa Dependente Melhor dizendo Porque agora É ele que tem muito de você Você na verdade não tem nada Então você vai pregar Busca o Espírito Santo Primeiramente Eu não tenho nada Eu sou vazio Eu sou só um vaso de barro É ele que vai me encher É ele que tem muito de mim É ele que manda agora É E isso Lá em Mateus 7 21, 23 Nos traz um entendimento Acerca disso Mateus 7, 21, 23 Nos diz o seguinte Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade De meu Pai Que está nos céus Então presta atenção Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas todo aquele que faz a vontade Do Pai Na continuação Verso 22 Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome Em teu nome não expulsamos demônio E não realizamos muitos milagres Isso aqui é característica de quem? De uma pessoa que tem muito do Espírito Santo Quem profetiza? Uma pessoa que tem muito do Espírito Santo Como é que você expulsa demônios? Tem que ter muito do Espírito Santo Como é que você vai fazer muitos milagres? Tem que ter muito do Espírito Santo Não é Satanás que vai fazer milagres não É o Espírito Santo Senão é basfêmia Então essa pessoa tem muito do Espírito Santo Mas no verso 23 fala o que? Então eu lhe direi claramente O próprio Jesus Nunca os conheci E essa é característica de quem? De uma pessoa que O Espírito Santo não tem nada dela Ela é cheia Ela tem muito do Espírito Santo Mas o Espírito Santo não tem muito dela Então isso é perigoso Nós entendemos Tem pessoas que estão alvoroçadas Buscando muito do Espírito Santo Quer caminhar muito nos dons Mas o Espírito Santo não tem nada dela E resumidamente falando então O Senhor nos chama Então essa vida de dependência dele É depender dele para tudo É entender que só somos criaturas Somos vasos de barro E é ele que manda E quando se aplica nessa questão Do convencer e reprovar Que é o título da nossa lição Quem convence e reprova é ele Não é eu e nem você E o texto base do texto de hoje Da lição de hoje É João 16, 8, 11 Que já foi lido Eu vou estar lendo aqui Para poder dar uma refrescada Na nossa mente Que nos diz o seguinte Quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Verso 9 Do pecado porque os homens não creem em mim Da justiça porque eu vou para o Pai E vocês não me verão mais Verso 11 Do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está condenado Glória a Deus Vamos avançar então? Hoje é somente um subtópico É o subtópico número 3 Que tem como título Espírito Santo Espírito Santo reprova e convence o mundo O primeiro subtópico é O Espírito Santo convence o mundo do pecado Eu quero pedir a igreja para estar me auxiliando No 1, 2, 3 A ideia do termo Conferência é Terço a vida E se eu observar Em todas as passagens O novo testamento É o Espírito Santo Que convence o mundo do pecado Graças a Deus Aleluia Então o nosso primeiro subtópico É o Espírito Santo convence o mundo do pecado Esse convencer Como eu já mencionei no início O Elegit Show Por meio de evidências Condenatórias Trazer à luz Expor O seu significado em grego Então é algo mais profundo Algo mais revelador Não é algo muito superficial Como o Google nos fornece Nós sabemos e aprendemos Na aula anterior Através do nosso evangelista Vanson Que o Espírito Santo também Ele é nosso advogado Amém? Então por quê? Porque esse termo Conselheiro Quando a gente vai para o grego Ele significa paracletos Foi o que foi mencionado aqui Significa paracletos E a lição anterior também nos fornece isso Então ele significa algumas coisas Intercessor Ajudador Conselheiro E inclusive advogado Então o Espírito Santo Ele é o nosso advogado Ele é o nosso advogado Porém Muitas das vezes Nós usamos Esse termo Advogado O paracletos O conselheiro Para nossa defesa Nós olhamos Ele é o nosso advogado Que nós usamos Diz que nos significaram Por meio de evidências Condenatórias Repita comigo Evidências condenatórias Então Esse Quando ele vier Ele convencerá Isso significa Evidências condenatórias Ele então irá nos quê? Nos condenar Nos declarar culpados De quê? De pecados E na justiça Está De uma justiça Que não é a justiça do céu De uma falsa justiça E do juízo É o juízo que virá Está fazendo sentido? A igreja está compreendendo? Não A gente volta atrás Então Quando ele vier Esse convencerá São evidências condenatórias Então Antes Ele te defender E ele é advogado De defesa sim Até porque Como é que vai te defender Meu irmão? Se você está no mundo Entrega o pecado Primeiro ele tem que te revelar Os seus pecados As suas transgressões Então ele vai te declarar o quê? Culpado Faz sentido? A revista Continua dizendo no final E o Espírito Que torna as pessoas Conscientes do seu estado De miséria espiritual E as leva a reconhecerem O Senhor Jesus Cristo Como seu Salvador O que esse subtópio Vem nos propor É a ação do Espírito Santo Em abrir o meu E os teus olhos E de todo mundo O nosso entendimento Acerca dos nossos pecados Depois ele então Vai nos fornecer Aquilo que eu mencionei anteriormente Ele vai nos dar dons Ele vai interceder Ele vai morar na gente Mas antes Ele tem que abrir os nossos olhos Tem que trazer a revelação Das nossas iniquidades Dos nossos erros Das nossas falhas Da depravação Que nós nos encontramos Isso por exemplo Se aplica na vida De um exemplo De um apóstolo Paulo No caminho para Damasco Acontece o quê? A conversão de Paulo Ele é convencido ali Dos seus erros E ali então O Senhor naquela conversa Naquele momento ali Naquele momento íntimo Ali é exposto tudo a ele Traz a luz Expõe ele Com evidências condenatórias O Senhor faz isso na vida Isso aconteceu na vida De todos nós Que se converteu A gente foi tocado Ministrado Para entender O quão pecador a gente era Entender da justiça de Deus A gente tem caminhado Em buscar essa justiça de Deus E buscando aprender Mais acerca desse juízo E isso, né Voltando, enfatizando Isso é algo exclusivo Do Espírito Santo fazer Pois somente ele sabe Verdadeiramente Quais são Os nossos pecados E aí uma pausa Porque já pensou Se nós Tem pessoas limitadas Aqui essa noite? Nós somos limitados Nós dependemos Como a pregação foi mencionada Tem coisa que a gente não consegue Precisamos do Espírito Santo Nós somos pessoas limitadas Então já pensou Nós limitados Fôssemos exercer Então esse convencimento De pecado Na vida dos outros? Como é que seria possível? Não é possível, meus irmãos A gente não tem essa capacidade De exercer Isso De convencer A gente até adquire Alguns fatos e argumentos Mas, por exemplo Para eu saber O pecado de algum de vocês De quem está de casa Aqui É só se vocês confessarem Para mim Se vocês não confessarem Não tem como eu saber Mas com o Espírito Santo É diferente É ele que convence É ele que Revela o pecado Para você O seu pecado Para mim Ter noção do pecado De cada um de vocês Dos que estão em casa Das pessoas que estão Neste mundo de pecado É só se ele Confessar para mim Mas O Espírito Santo Ele não precisa Que você confesse nada para ele Ele sabe de tudo Então isso torna Um dos pessoas limitadas Então somente Isso é exclusivo Do Espírito Santo O convencimento Do pecado Da justiça Do juízo Porque ele sabe de tudo Ele vai no íntimo Ele tem evidências Condenatórias Ele traz a luz Eu não consigo trazer a luz Mas somente ele consegue Ir no mais íntimo De cada um de nós É algo belo No tocante A palavra de Deus Juntamente com a lição de hoje É que O maior milagre O maior sinal E a maior maravilha Vindo da parte de Deus Não é as curas Ou a multiplicação Ou expulsar demônios Mas o convencer Do pecado Essa é a maior Benção que o Senhor Poderia nos conceder Porque melhor do que ser curado É ter pecado perdoado Melhor do que ser curado É ter pecado perdoado Inclusive a palavra de Deus Nos diz que Quando alguém é curado A festa no céu É isso meus irmãos? Não tem certeza Que não é isso? Então será que eu me enganei? Lá em Lucas 15, 7 Nos diz o que? Eu digo que Da mesma forma Haverá mais alegria no céu Por um pecador Que se arrepende E como é que uma pessoa Chega no arrependimento? Sendo convencido Sendo declarado Que ele é culpado De seus erros De suas transgressões Então no céu Não há festa Pelas maravilhas Pelos sinais do Senhor A festa Quando o Espírito Santo Vem e convence A pessoa Dos seus pecados E automaticamente Essa pessoa O que? Se arrepende Então só assim A festa no céu Vamos avançar Subtópico de número 2 O Espírito Santo Convence o mundo Da justiça A igreja No 1, 2, 3 A igreja A igreja O Espírito Santo Convence o mundo É a igreja Sem o pecado De Cristo E esse poder Onde o que? 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 E essa a festa De Deus Recebendo o nosso Ele voltou Para o Pai Que o mundo Não o fez Mas o Consolador Continuou A igreja As pessoas A igreja De Cristo É com ele Graças a Deus Aleluias Bem, subtópico de número 2 É o Espírito Santo Convence o mundo Da justiça Então essa palavra Justiça aí Ao melhor A revista nos inicia Falando o seguinte A justiça Que o Espírito Santo Convence o mundo É a justiça Impecável De Cristo Repitam comigo Justiça impecável De Cristo E o significado Dessa palavra Justiça Ela será muito útil Também Assim como as demais Já foram usadas Porque ela significa Diacozune Parece até uma palavra Chinesa, né? Diacozune Mas não É o grego E a prova Possivelmente Não esteja pronunciando Corretamente Mas o português Aqui fala isso Diacozune E o significado Dessa palavra É doutrina Que trata do modo Pelo qual o homem Pode alcançar O estado aprovado Por Deus Então é a forma Como você exerce A justiça Isso te deixa Seja apto A estar diante De Deus Aprovado Porque tem pessoas Que vão estar diante De Deus Desaprovado Mas aqui é um estado Aprovado Por Deus Ou seja Uma condição Aceitável Por Deus E Ou seja, né? Uma justiça Que é digna De entrar no céu É uma justiça Que porventura Ela não é corrompida Né? Você está apto A estar no céu Está diante Da presença de Deus Está apto A ser salvo Porque você exerce A justiça Nada mais Nada menos Que é a justiça Impecável De quem? De Cristo Então essa justiça Plena Ela é vista Na pessoa de Jesus E aqui o Espírito Santo E aqui que o Espírito Santo Entra, né? Com a obra De nos convencer De nos revelar Nos dar entendimento A cada um Da justiça Correta Porque também Se existe Eu estou dando menção A justiça correta É porque tem existido Uma justiça Que ela é incorreta Ela é corrompida Que não é a justiça Que você vai estar apto A estar diante de Deus E nós sabemos Que com o pecado A justiça Ela também foi corrompida Desde o Antigo Testamento Desde quando o pecado Adentrou o mundo Isso foi corrompido Infelizmente Isso afetou Todo o sistema Até hoje Isso tem afetado Todo o sistema Então Nós temos sido As pessoas Que querem tirar o cisco Do olho Do irmão Mas nós estamos Possivelmente Com a trave No nosso olho Essa é a justiça Dos tempos E vai se perpetuar Se nós Assim até a glória Porque infelizmente Até aqui nessa terra O pecado habitando Na gente Permeando A humanidade Enquanto Jesus Nos dá um corpo Santificado Glorificado Isso vai habitar Em nosso meio E nós temos que lutar Por isso Mas olha só O que Jesus Diz sobre o convencer Do Espírito Santo Sobre a justiça João 16 8 10 Quando ele vier Convencerá O mundo do pecado Da justiça E do juízo Verso 10 Da justiça Porque vou para o Pai E vocês não me verão mais Então quando ele fala assim Da justiça Porque vou para o Pai O Pai está onde agora? Onde é que ele mora? Nós vamos falar assim A direção É no céu Amém? Fala que é o céu Que é o trono dele Então ele habita ali no céu E eu disse Que essa justiça É uma justiça apta Para estar onde? Diante do Pai Então quando ele fala Que eu vou para o Pai Jesus está dizendo Nada mais nada menos Que ele é impecável realmente Que ele está apto Que a justiça Que a verdade Que ele é sem pecado Que isso tudo Faz com que ele esteja Diante do Senhor Então ele menciona Que eu vou para o Pai E vocês não me verão mais Então ir para o Pai É ir para o céu E aí como eu mencionei É o padrão do céu Que é exercer Então essa justiça Não corrompida No capítulo 8 de João Tem uma história Bem conhecida Que aí nos traz uma perspectiva E a própria palavra de Deus Vai nos exortar Acerca disso Acerca dessa justiça Que é a história da mulher Pega em adultério Quantos conhecem essa história? Lá em João capítulo 8 Nos diz o seguinte Eu vou estar lendo E a gente vai estar vendo Algumas perspectivas Acerca disso João capítulo 8 Do 1 a 11 Fala o seguinte Jesus porém Foi para o Monte das Oliveiras Ao amanhecer Ele apareceu novamente No templo Onde todo o povo Se reunia ao seu redor E ele se assentou Para ensiná-los Então vamos observar Jesus estava no Monte Das Oliveiras De manhã ele desce Para a sinagoga Para o templo E aí tem uma multidão Como sempre Jesus Tem uma multidão ao seu redor E aí ele começa a ensinar Aí continuação No verso 3 Os mestres da lei Os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Surpreendida em adultério Repita comigo Uma mulher Mais uma vez Surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé Diante de todos Então imagine a cena Essa mulher foi surpreendida Essa uma mulher Foi surpreendida Em ato de adultério Então naquele ato de adultério A gente sabe que Possivelmente para ter Um ato de adultério As pessoas estão sem roupa Estão despidas Então naquele alvoroço ali Possivelmente essa mulher Estava ou totalmente nua Ou até mesmo Com poucas vértices Então é um momento Bem constrangedor para ela E aí o verso continua Fizeram-na ficar em pé Diante de todos Verso 4 E disseram a Jesus Mestre Essa mulher Foi surpreendida Em ato de adultério Repita comigo Essa mulher E verso 4 E disseram a Jesus Aliás Verso 5 Na lei Moisés nos ordena A pedrejar tais mulheres E o Senhor O que diz Então aqui É uma perspectiva Acerca da justiça Que é corrompida Porque no verso 5 Quando ele diz Na lei Moisés nos ordena A pedrejar tais mulheres E o Senhor que diz Esse texto não revela Algo sobre a justiça Do homem A justiça então Que é corrompida Porque Quando nós vamos Para a lei Que é o que esses fariseus Esses mestres da lei Estavam aplicando Eles estavam fazendo Uma justiça Corrompida Uma justiça Que você olha O cisco no olho E você não vê Sua trave Uma justiça Que talvez você Ajuda Aqueles que Calha bem com você Porque quando a gente Vai para o Levítico 20 e 10 Que fala Da cerca dessa lei Que eles estavam Tentando exercer Nos diz o seguinte Se um homem Cometer adultério Com uma mulher De outro homem Com a mulher Do seu próximo Tanto o adúltero Quanto a adúltera Terão que ser executados Mas eu pedi vocês Para mencionar E a gente vê Na história aqui Quantas pessoas Foram levadas Para ser executadas Somente a mulher Essa justiça Estava certa Tinha que ser levada O que? O homem E a mulher Mas eles só levaram O que? A mulher Mas continuando Verso 6 Eles estavam usando Essa pergunta Como armadilha Afim de ter uma base Para acusá-lo Aí nisso Eles começam Acusando A mulher Mas É dito Que os fariseus Mestres da lei Usaram a armadilha Para acusar Agora quem? A Cristo Então novamente A justiça dos homens Corrompidos Estava fazendo aqui Daquela mulher Agora que era Uma culpada Ela estava se tornando Agora uma vítima Até então Ela é culpada Ela estava fazendo Algo que era pecado Mas A justiça corrompida Ela faz isso Ela torna alguém Que possivelmente É culpado A temer se tornar Uma vítima Ali naquele momento Mas seguindo Aliás Né Eles se tornaram Né Uma ênfase Sobre os fariseus Mestres da lei Eles se tornaram Culpados Eles se tornaram Mais culpados Do que a própria culpada Porque eles usaram Daquilo De uma artimanha De uma justiça Corrompida De uma justiça Falsa Para poder pegar o senhor E corromper o senhor Naquele momento Mas o verso 7 Continua Visto que continuava A interrogá-lo Ele se levantou E lhe disse Se algum de vocês Estiver sem pecado Seja o primeiro A atirar a primeira pedra Jesus em sua resposta Que ele exerceu Então a justiça O ser justo Porque Ele não foi contra a lei Porque a lei Ele não O termo que ele usou Aqui Se alguém tiver algum pecado Que atire a primeira pedra Ele não foi contra a lei De Moisés Que mandava pedrejar Mas ao mesmo tempo Ele não foi contra os romanos Porque naquela época Era proibido Fazer a execução Somente os romanos Tinha essa oportunidade Essa ação De executar alguém Os judeus não podiam Mas ele fez o que? Ele lembrou das pessoas Dos seus pecados E aí ele foi justo Porque o que muitas vezes Acontece com a gente É isso A gente facilmente Consegue enxergar O pecado As transgressões Os erros Nas outras pessoas Mas a gente não consegue Enxergar as falhas As transgressões Que habitam na gente E aí a gente exerce o que? Uma injustiça Foi o que esses fariseus fizeram Mas continuando No verso 8 Inclinou-se novamente Continua escrevendo no chão Os que ouviram Foram saindo Um de cada vez Começando pelos mais velhos Jesus ficou só Com a mulher Em pé diante dele Em verso 10 Então Jesus Pou-se em pé E perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11 Ninguém, Senhor Disse ela Declarou Jesus Eu também não a condeno Agora vá E abandone a sua vida De pecado O interessante aqui É que Jesus De acordo com o que ele mesmo falou Quem não tem pecado Que atira a primeira pedra Era o único Naquele ambiente Apto a atirar a pedra Porque quem não tem Nenhum pecado Atira a primeira pedra E quem não tinha Nenhum pecado Naquele momento Somente Jesus Mas ele Não exerce Daquela autoridade Que ele tinha Daquela oportunidade Que ele tinha Ele não condena a mulher Para aquele ato E ali ele tem um ato Então De misericórdia E O que o Espírito Administrou no meu coração Que é o seguinte Jesus Ele não condenou Aquela mulher Porque essa não é a obra dele A obra dele Não era vir condenar A obra dele Pelo contrário Era vir nos salvar Era ser o cordeiro Era ser o sacrifício Perfeito E aqui ele nos traz O ensinimento O Espírito Santo Sobre o meu coração Que essa obra De condenar Pertence a quem? Ao Espírito Santo Essa obra de Nos revelar As nossas transgressões De nos convencer Dos nossos pecados Da justiça e do juízo Isso pertence Ao Espírito Santo E Jesus Neste momento Então Ele tem esse ato De misericórdia Agora entenda Se o próprio Senhor Jesus Cristo Sendo o Senhor Jesus Cristo Ele não Exerceu a justiça E condenou aquela mulher E por que muitos de nós Nos sentimos donos Da razão Donos da justiça E somos os primeiros A apontar os dedos Para algumas pessoas O que o Espírito Santo Tem ministrado Ao meu coração E a resposta Para você e para mim Quando tentamos fazer O papel do Espírito Santo De condenar De apontar o dedo Para as pessoas E revelar esses pecados De forma até mesmo Hostil É a mesma que Nosso Senhor Jesus Cristo Exerceu aqui E falou Que atira a primeira pedra Quem não tem pecado E Jesus Interessante Que ele não finaliza Dizendo Eu não a condeno Ele finaliza dizendo Agora vai abandonando O seu pecado Porque Ele talvez não vai convencer Aquela pessoa do pecado Mas ele Não é negligente Ele também Não é Leviando com o pecado Pelo contrário Ele exorta ela Vá E abandone O seu pecado Ele É a favor Do pecador Mas não a favor Do pecado Então vá Eu tenho misericórdia De você Mas abandone Esse pecado Então Nós temos que entender Que a justiça Ela é uma via De mão dupla Ela tem que ser justiça Para corrigir o irmão Mas antes Ela tem que ser justiça Para corrigir a gente Então antes Dessa palavra Falar o seu coração Ela falou o meu coração É E isso é interessante Porque muitas das vezes A gente exercendo Essa justiça Eu vejo que a gente Por exemplo A gente condena Muitos nossos irmãos católicos A gente olha para eles E fala assim Ah eles são idólatras Fica aí se colocando Diante de imagem De status E etc Mas tem muitos crentes Idolatrando seus pastores Tem muitos crentes Idolatrando Cantores Góspios E aí A gente já É muito fácil Nessa Essa via de mão única Somente apontar o dedo E exercer a justiça Mas ela é uma via De mão dupla Ela vai e vem a justiça Ela tanto corrige lá Quanto ela corrige aqui Então Esse é de extrema importância Esse entendimento Amém? Subtópico de número 3 O Espírito Santo Convence o mundo Do juiz A igreja Me auxiliando Por favor No 1, 2, 3 Graças a Deus O Espírito Santo Convence o mundo do juiz É nosso último subtópico Esse juízo proposto pela lição É um juízo no termo jurídico mesmo É um juízo diante de um tribunal Amém? Porque pode pensar Que é um juízo diante No âmbito filosófico Ah, você não tem juiz nessa cabeça? Não, não é sobre isso É sobre um juiz Que vamos estar diante de um tribunal E a revista fala o seguinte Jesus disse ainda E do juízo Porque já o príncipe deste mundo Está julgado Essa palavra juízo Que no grego é crisis Ela significa Sentença de condenação Julgamento Condenatório Ou condenação e punição É O interessante Que ainda não teve um julgamento Pelo menos não que eu tenha passado Alguém aqui já passou por algum julgamento de Deus? Amém? Ninguém passou por algum julgamento de Deus Mas a lição fala o quê? E do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está julgado Em outra tradução Na NVI Fala no verso 11 De João 16 Que assim E do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está Condenado É Eu não sei se os irmãos Já receberam essa pergunta aqui Mas recentemente Recentemente Há alguns tempos atrás Eu conversando com uma pessoa Ela me fez uma pergunta E eu não lembro exatamente O que eu respondi Mas agora eu já tenho uma resposta Eu vou passar para vocês E é uma pergunta Que talvez já permeou o seu coração Ou você já recebeu Que é E se Satanás se arrepender Será que ele vai ser salvo? Eu não sei se alguém Já recebeu essa pergunta Eu já recebi essa pergunta Ele sem se arrepender, rapaz Será que ele vai ser salvo? Então a resposta está aqui João 16, 11 E do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está Condenado Não há escapatória para ele, meu amigo Ele já está condenado O julgamento já chegou para ele Ele já passou diante Do tribunal de Deus E a revista continua O príncipe deste mundo É uma referência Nada mais Nada menos do que O nosso inimigo, né Satanás Que foi derrotado Com a vitória de Cristo No Calvário Quantos podem glorificar A Deus por isso? Isso é interessante, igreja Derrotado com a vitória De Cristo no Calvário Porque Pode-se pensar Isso aconteceu com alguns discípulos De que a morte De Jesus Foi uma fraqueza Alguns discípulos, né Se dispersaram ali Porque eles pensavam Que foi um ato de fraqueza Como é que o Deus O Messias O Salvador Morreu Eles não compreendiam aquilo Até Desiludiram com aquilo E as pessoas pensam Que aquilo foi fraqueza Mas pelo contrário A morte do Calvário Aquele ato que aconteceu No Calvário Da morte Da ressurreição Tudo aquilo ali Foi uma grande vitória Em cima de Satanás Aquilo ali Remostrou aquilo E Jesus foi tentado Até os 45 segundos Do tempo Ele foi tentado Lá na cruz Quando ele estava lá Em Marcos 15 30 Fala o que? Desça da cruz E salve a si mesmo Se Cristo desce da cruz E salve a si mesmo Nós não estaremos aqui Possivelmente Mais a frente No mesmo trecho Fala no verso 32 De Marcos 15 Ó Cristo Ó rei de Israel Desça da cruz Para que o vejamos E o creamos Isso os fariseus E os mestres da lei Falou para Jesus Se Jesus porventura Nessa tentação Ele desse Para que aqueles homens Pudessem crer nele Nós também Possivelmente Não estaríamos aqui Porque o plano Perfeito Não teria sido Cumprido Aleluia Então O principal propósito Do evangelho Meus irmãos Não é de poupar O sofrimento aqui Presente Nós vamos sofrer aqui Vamos passar por dificuldades Estamos passando E vamos passar Mas o principal propósito Do evangelho Do sacrifício Do calvário É nos poupar Do sofrimento eterno Quando nós cremos nisso Nós somos poupados Através da salvação Em Cristo Jesus Mas nós já falamos Do pecado No início E isso refere ao nosso estado Que nós nos encontramos E necessitamos Do convencimento Do declarar Que somos culpados Do pecado Pelo Espírito Santo Nós já falamos da justiça Isso refere a conduta Modelo de Jesus Impecável A justiça que ele Corrobora Que ele nos exemplifica Uma justiça De sim sim E não não Uma justiça que Nós olhamos primeiramente Para nós E vemos se não Estamos corretos Não olhamos para os outros E agora nossa lição Nos fala de um juízo Isso refere a Satanás E seus adeptos E a revista fala o seguinte O Espírito Santo Convence o mundo do juízo Ou seja Trata-se de julgamento Que julgamento Nossos pecados Foram julgados em Cristo Jesus Mas os que ficarem Com Satanás Ficarem com a concorrência Podemos assim dizer Ele será condenado eternamente Porque como eu já mencionei Satanás está o que? Condenado já E se nós ficarmos então Com a oposição Quem ficar com a oposição Já está condenado eternamente Porque esse é o caminho Mas isso não é assim Tão simples Igual eu estou mencionando Aqui falando Isso não é tão simples Existe uma necessidade E essa necessidade Não é eu nem você Chegar ao convencimento Mas é o Espírito Santo Nos convencer E convencer o mundo E aí nós temos Que ter esse entendimento Da dependência dele De entregar na mão dele De interceder De orar De clamar Para que ele Possa ministrar os corações De cada pessoa Que adentra aqui De cada pessoa Que você ministra lá fora No seu trabalho Na sua família Aonde for Porque é ele Que vai trazer o convencimento É ele que vai trazer As evidências condenatórias É ele que vai trazer luz É ele que vai poder Expor os pecados Daquela pessoa E isso então É algo progressivo Vamos primeiramente Convencer do pecado Depois da justiça E posteriormente Do juízo E isso então Finaliza Essa parte Mas eu quero Para finalizar Esse subtópico Algo que eu Que eu li E isso me indignou muito Estamos usando a palavra Né Quantos aqui Tem lido a palavra de Deus E eu li uma pesquisa Recentemente Que foi feita Recentemente não Eu li recentemente De uma pesquisa Que foi feita Alguns anos atrás Com mil e duzentos E poucos pastores Onde mencionou que Desses mil e duzentos E algumas coisas Pastores Cinquenta vírgula Sessenta e oito Por cento dos pastores A pergunta era Se eles tinham lido A bíblia Uma vez na vida E cinquenta vírgula Sessenta e oito Por cento desses pastores Eles tinham Não tinham lido a bíblia E aquilo Eu fiquei assim Inadmissível Me assustou Porque como que Os pastores E aquilo Me fez a reflexão De que se o púlpito Está dessa forma Imagina Então a membresia E aí naquilo Eu fiquei indignado Minha revolta Eu falei Meu Deus Não pode ser assim Como é que as pessoas Nós estudamos agora A razão da nossa fé Como é que nós temos um livro Que fala da razão da nossa fé Assim nós cremos Assim nós viemos E as pessoas nunca leram a bíblia Sequer uma vez toda E creem naquilo E aquilo me indignou De certa forma E aí minha vontade Era poder falar Em todas as igrejas do mundo Mas eu não tenho acesso A todas as igrejas E aí eu falei Não, lá na igreja A déficit de oportunidade Eu quero falar algo do tipo E aí me viu aquela revolta E no puro momento Eu quis exercer Aquilo que não é o direito meu Eu quis exercer Então O convencimento Do pecado Da justiça E do juízo E aí estudando essa lição O Espírito Santo ministrou Não, Gabriel Isso não pertence a você Você só tem que fazer o que? Ensinar a igreja Trazer Talvez Esse relato Dessa porcentagem Tão Inadmissível E deixa que eu Vou convencer Porque minha vontade É fazer Ó igreja Quem é que leu Já a Bíblia uma vez? E aí talvez Alguns irmãos Eu acredito E oro Para que todos Levantassem a mão E eu fosse Não tivesse A surpresa Que eu queria Que eu almejava Ver Mas aí o Espírito Santo Não, Gabriel Quem faz isso não é você Só traga Só ensine Só ministre Só incentive Para que as pessoas Elas vão ser convencidas Por mim Então meus irmãos Que esse ano Não seja somente O ano Da palavra Mas que a nossa Vida seja A vida Da palavra Nós possamos Todos os anos Mergulhar na palavra Leia a palavra Buscar a palavra Isso é o mínimo É a regra Da nossa fé É assim nós Cremos E nós vivemos Nós temos que Buscar isso E que não seja Somente o ano Da palavra Amém Glória a Deus Para nós Avançarmos Conclusão Diante da exposta Diante Do exposto Ficamos Sabendo que o sentido De consolador Aplicado ao Espírito É inerente A sua natureza E obra O Espírito Santo Atua na igreja Para guiar o povo De Deus De forma coletiva Como as ovelhas Individualmente E age também No mundo No processo Da salvação Próxima aula Lição de número 5 Como já foi mencionada O batismo No Espírito Santo Quero convidar você Também Não perder essa aula Essa revista Tem sido algo Poderoso Já de forma Introdutória Nas primeiras lições Eu acredito que será Muito edificante Para nossas vidas Amém Quero agradecer Minha oportunidade A você de cada Que esteve conosco Que você possa estar Meditando nessa palavra E usufruindo E praticando aquilo Que aqui Outrora foi ensinado Glória a Deus Amém Amém